Uma arena silenciosa para Tite pensar sobre o Corinthians. Tite gosta de treinar aqui na arena nas vésperas de partidas importantes. Fez isso diversas vezes durante a Taça Libertadores da América. E agora repete a prática para preparar a equipe no clássico deste domingo. Esse foi o momento em que ele distribuiu os coletes. Romero ocupará a vaga deixada por guerreiro. E um salto e tanto. Até pouco tempo o Paraguai era apenas a oitava opção na taça. O técnico não premia quem é melhor ou quem é pior. Agora eu estou premiando um jogador que aguardou muito tempo para ter a oportunidade. E vai lá e me faz um gol decisivo e faz 30 minutos que ajuda a mudar todo o cenário do jogo no jogo contra o Cruzeiro. A escalação do Corinthians deve ser a seguinte. Cássio no gol, Fagner, Gil, Edu Draceni e Fábio Santos, Ralf, Bruno Henrique, Petros e Jadson, Renato Augusto e Romero. O time está se construindo. Está aberto o time do Corinthians hoje. Do meio para frente está aberto. Por quê? Porque ele passa para essa construção. E essa é a busca de construir.